Oi pessoal, está começando mais uma edição do programa Fala Deputado e eu estou chegando no Gabinete 23 aqui da Assembleia para encontrar o nosso entrevistado de hoje. É o deputado Sargento Lima, do PL. Vamos lá? Seja bem-vindo ao Gabinete 23. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos conhecer um pouco da equipe? Conhecer um pouco da equipe. Aqui que grande parte das demandas são absorvidas, né? Essa é a nossa equipe interna, assessoria jurídica, pessoal de marketing, o pessoal da imprensa, né? As pessoas que administram aqui o nosso gabinete são muito importantes para essa sustentabilidade que reflete lá no trabalho lá fora, né? Então aqui é onde tudo começa, né? Dentro da Assembleia Legislativa, dentro do gabinete do deputado, onde o nosso trabalho ganha corpo. Com certeza, né deputado? Vamos conhecer mais o gabinete? Vamos, vamos, venha comigo. Fique à vontade, entre nos acompanhados no nosso gabinete. A sala do deputado. Bom, gente, nós temos aqui algumas coisas, alguns objetos que eu acho, e quadros que eu acho muito importantes, né? Então nós ganhamos adesivos aí da Baçã Jiu-Jitsu lá, o pessoal do ProArmas. E esse quadro aqui que nos acompanha desde o começo, da metade do segundo semestre do ano passado, onde nós costumeiramente colocamos aqui o valor do combustível, cada um dos tributos que vai, que incidem sobre a gasolina, né? E nós acompanhamos isso muito de pé, né? Até porque é que eu tenho um projeto que fala justamente sobre isso e mais tarde nós vamos falar sobre isso aqui, né? O deputado tem acompanhado, tem monitorado esse problema de perto, né? Aqui do lado a nossa camisa do time da minha cidade, do Jeque, o nosso time de coração. Não está tão bem agora, mas vai melhorar. O Jeque, ele sempre dá aquelas osciladas, mas daqui a pouco ele volta, porque ele já nasceu campeão, né? E ele volta lá para cima, para o topo lá. Com certeza. E aqui na nossa mesa, alguns mimos, né? E presentes que nós ganhamos das pessoas que vêm nos visitar, né? Também contam parte um pouco da minha história na Polícia Militar, né? Sempre fiz parte ali de grupos de resposta tática, quadro do nosso presidente, que eu tenho muito orgulho, né? Franqueou o nome dele para que pessoas como eu pudessem estar aqui hoje, né? Com um mandato garantido, né? Enfim, cada uma dessas recordações aqui, eu guardo elas não só em cima da mesa, mas também dentro do meu coração. Estão sempre por perto. Estão sempre por perto. Está certo, deputado. Vamos sentar para conversar, então? Vamos bater um papo, então. Deputado, muito obrigado por nos receber no seu gabinete e por participar do programa. Fico agradecido. É sempre uma honra recebê-los aqui. Não só vocês, mas todos os catarinenses aqui no Gabinete 23. Está certo. Sempre de portas abertas. Sempre de portas abertas. Como a gente já falou no início do programa, um dos assuntos que mais tem preocupado hoje o brasileiro, o catarinense, é a questão da alta do preço dos combustíveis. E o deputado tem um projeto de lei apresentado aqui no parlamento, que está em tramitação, que pretende amenizar esse problema aqui em Santa Catarina, né? Eu estou falando do PL, que determina que a cobrança de ICMS seja feita apenas nas refinarias. Explica para a gente sobre essa proposta, deputado. Bom, essa proposta, na época, ela era muito interessante, mas, infelizmente, a tramitação, ela foi muito demorada dentro da casa. Então, acabou que resultou na apresentação do PLP 18, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais, que praticamente anularam, né, o encaminhamento dessa matéria que foi colocada aqui. Eu me senti muito prejudicado por isso. Era a mesma proposta feita pelo governo federal, somente que a cobrança dos impostos seria em cima da refinaria. Então, eu ia refletir, mais ou menos, hoje, no meu entendimento, R$ 1,75 direto, que seriam economizados por litro de gasolina, que seriam economizados pelo catarinense. Porém, devido ao atraso de ser colocado em pauta, em pedidos de vistas, e constantes retardos, né, no andamento do processo, acabou que ele ficou hoje ali, e ele está sendo hoje suprimido pelo PLP 18, apresentado lá em Brasília, que foi colocado em pauta pelo deputado Arthur Lira e restou aprovado, não só na Câmara dos Deputados Federais, mas também no Senado. Tá certo, deputado. Falando em combustíveis, o deputado tem outro projeto de lei que está tramitando na CCJ e que institui a política do hidrogênio verde. Esse é um projeto bastante inovador, né, deputado? Fala pra gente sobre isso. Bom, na Europa, já se considerado, já, que o hidrogênio verde é a fonte motora do futuro. Isso aí já é indiscutível. Tanto isso, eu dei uma entrevista pra uma revista londrina e também pra algumas empresas, também aqui na... inglesas, né, que tratam justamente da exploração do hidrogênio verde. No futuro, as fontes de combustíveis fósseis, elas serão completamente deixadas de lado, né? A gente não pode voltar pra dentro da caverna. É um projeto que ele visa aqui instituir uma legislação para a exploração dentro do Estado de Santa Catarina. É um projeto inédito no Brasil. Santa Catarina seria, né, o primeiro Estado a adotar uma política de exploração do hidrogênio verde, tendo em vista que a própria organização europeia que trata da exploração de combustível já deixou claro que a partir de 2030 ela vai começar. Também é quando for cobrar dos países que são exportadores, que enviam produtos para a Europa, eles vão cobrar a fonte de energia que eles estão utilizando, se ela é realmente limpa. E o hidrogênio verde é a fonte mais limpa que existe, ela trata-se de um fenômeno químico chamado hidrólise, que você utiliza uma fonte primária de energia, pode ser a mesma hidrelétrica, né? E dali pra frente você consegue multiplicar e potencializar ela ao máximo. O resíduo da queima do hidrogênio é a água, né? É um vapor que é jogado na atmosfera, né? Um vapor de água. É simplesmente isso. Mudando um pouco de assunto, o deputado tem outro projeto de lei de tramitação aqui na casa que institui a Rota Turística do Tiro. Esse projeto inclui 11 municípios de Santa Catarina, inclusive já foi feita uma audiência pública na Comissão de Turismo, né? E eu vou perguntar pro deputado como é que foram esses debates na comissão. Os debates foram extremamente proveitosos, né? Na verdade não me surpreendeu até porque eu conheço profundo todo o assunto, conheço grande parte dos clubes de tiro, dos estandes de tiro, das sociedades de tiro. Pra quem não sabe, na cidade de Pomerode, aqui em Santa Catarina, tá a sociedade de tiro mais antiga da América Latina, né? Ela é muito tradicional. O Jaraguá do Sul tem uma festa, né? E o Jaraguá do Sul tem a Chitzenfest, que é a tradução do alemão pra festa do atirador, né? Festa do tiro, né? E também, enfim, nós temos aí um potencial inclusivo. Por que que eu digo inclusivo? Porque tem cidades que não tem uma cachoeira, não tem uma praia. É difícil competir com as cidades praianas na hora de explorar o turismo. Nós colocamos junto dentro da rota turística do tiro todos os setores que são envolvidos com turismo, gastronomia, hotelaria. E a nossa intenção é disponibilizar essa fonte de riquezas que é o turismo, que não impacta de forma nenhuma a natureza, desmistificar algo negativo que foi criado por uma mentalidade doente esquerdista em relação ao armamentício. Nós podemos ver isso em comparação com o estado do Texas nos Estados Unidos. É a meca do atirador hoje. Por que que a meca do atirador não pode ser aqui no Brasil? Por que que o turista estrangeiro não pode vir deixar sua moeda aqui dentro de Santa Catarina? Já que nós temos a tradição, temos excelentes atiradores de nível internacional nós temos possibilidade de fazer aqui no estado de Santa Catarina uma verdadeira fábrica de campeões atiradores e desmistificar de uma vez por todas essa cultura nociva e perniciosa de acusar o tiro de algo que ele não é. Ele é um esporte, ele é um método de defesa. A proposta da rota turística do tiro ela inclui 11 municípios aqui em Santa Catarina desde Joinville, a região do Vale do Trajair e inclusive a Grande Florianópolis. Sim, a Grande Florianópolis aí, como eu disse existem aqueles que são contrários para vocês terem uma ideia a nossa rota vem até São José Florianópolis tem uma lei municipal que proíbe a instalação de clubes de tiro dentro da ilha. Olha que absurdo isso. Nós estamos voltando lá para o século passado. Isso não se pode admitir isso. E tem outras cidades que seguem o exemplo. Por que? Eu fico pensando, se pode se traficar droga naquela cidade, mas não pode se abrir um clube de tiro. Gente, para cada vez que você escuta o barulho de um tiro no alvo metálico dentro do stand de tiro é uma moeda que cai no cofre do governo do estado para investir em segurança, saúde, educação e infraestrutura porque você não tem como burlar a tributação. Todos os materiais, os insumos que são produzidos ali dentro todas as armas que são vendidas de forma legal elas são tributadas. Então é uma fonte segura inclusive para o próprio governo do estado e para o próprio município faturar com esse turismo. A gente falou de alguns projetos que estão em tramitação aqui no parlamento mas o deputado também tem leis já aprovadas de sua autoria. A gente pode citar a lei que instituiu o selo Empresa Amiga do Autista aqui em Santa Catarina. Uma forma de incentivar que as empresas contratem mais pessoas com autismo. Não é, deputado? Sim. Até então, toda vez que você fazia uma proposta para iniciativa privada era através da redução de tributos, de cargos, de carga tributária. Você mexia no imposto das empresas. Esse projeto ele não vai lá diminuir a quantidade de impostos que um empresário paga. Na verdade, o que ele faz? Ele agrega valor ao produto dele. Por exemplo, você vai comprar um determinado material e se tiver o selo do autista ali ele vai ter uma vantagem sobre outro produto da mesma qualidade, da mesma quantia, da mesma cor, do mesmo peso. ele vai ter um plus a mais a ser oferecido, ele vai ter um símbolo de qualidade ali dentro, uma certificação de qualidade que aquela empresa ela contrata as pessoas com o aspecto autista, que é o grande problema que nós temos hoje. Você começa programas sociais que tem começo mas não tem fim. Você acolhe a criança e depois você vai fazer o que com ela? Vai encaminhar para onde? Ela tem que ser encaminhada para o mercado de trabalho. E você não pode fazer barganha com impostos. Se você quer ter um projeto social na tua empresa continue pagando aquilo que são seus impostos porém ofereça essa abertura que você tem de contratar pessoas com aspecto autista como se fosse um selo de qualidade para o teu produto. É assim que funciona o selo da empresa Amiga do Autista. Uma forma de identificar as empresas que contratam pessoas que têm autismo e que o consumidor ele possa olhar para aquele produto e ter, tomar a sua decisão de compra baseado nisso também. Baseado se ela é realmente uma empresa inclusiva mas não aquela inclusiva que tem um segundo interesse que é simplesmente de receber um desconto de impostos. Tá certo, deputado. Bom, a gente ainda tem um tempo na entrevista gostaria de deixar a palavra aberta para o deputado passar uma mensagem para os catarinenses que estão nos assistindo. A mensagem minha é uma mensagem muito boa. Nós temos daqui uns dias nós vamos estar comemorando mais um dia 7 de setembro mais um dia da independência nesse dia da independência eu faço questão de te convidar eu estou aqui te convocando igual o tio Sam convoca lá nos Estados Unidos te convoco aqui para o Brasil a ir para a rua nos dias 7 de setembro comemorar o nosso dia da independência deve ser a festa mais bonita e tradicional do nosso país então nós vamos movimentar todo o país nós já estamos nessa franca campanha aqui no estado para no dia 7 de setembro cada cidade do estado de Santa Catarina ir à rua com a sua bandeira realmente assistir os desfiles cívicos é tão bonito isso faz parte da nossa tradição você não pode dizer que é patriota se você não consegue amar o seu vizinho dizer que vai amar aquele brasileiro que mora lá no extremo norte do país você primeiro tem que amar aquele cara que mora do teu lado ali dentro vai lá chama o vizinho para ir para a rua no dia 7 de setembro nós vamos estar aguardando vocês principalmente na cidade de Joinville na região central nós vamos inundar aquele centro da cidade lá do último 7 de setembro colocamos mais de 25 mil pessoas e dessa vez nossa intenção é dobrar essa quantia tá certo deputado gostaria de agradecer novamente o senhor por nos ter recebido no seu gabinete participado do programa também mostrado um pouco da sua equipe e da sua rotina de trabalho obrigado esse gabinete pertence a vocês aqui da casa uma equipe maravilhosa que nós temos aqui que sempre nos auxilia pertence a cada um dos catarinenses a cada um dos brasileiros esse gabinete sempre vai estar de portas abertas para todos aqueles que colocam Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos isso faz certo e obrigado a você também que nos assistiu não se esqueça que para rever este ou outros programas basta acompanhar a programação da TVA ou então acessar o nosso canal no YouTube até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto